Gente, olha essas minhas comprinhas de mercado que eu queria e muito. Eu tava mesmo precisando aqui, ó. Comprei duas engradagens de água com gás, duas pelinhas bacon, sendo uma bacon e uma pururuca que eu gosto, pra pôr na comida, é claro, né? Seis salgadinhas, é que eu como dois no fim de semana, só por causa da minha diabetes. E aí dois deles são pacotões aqui, tá bem torto. Comprei também um panetão, porque faz tempo que o Natal já tenha acabado. Dois cremes dentro, assim, um desenho com graças, um enxagante bucal, uma escova dental e um fio dental, um shampoo e condicionador escala, porque o meu tá acabando, e um refil protecto. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Beijos!